Música Foram iniciadas as obras do Colégio Militar de São Paulo As obras para a construção do Colégio Militar de São Paulo localizado no Campo de Marte, Zona Norte da capital paulista começaram no mês de agosto sobre a coordenação da Comissão Regional de Obras da Segunda Região Militar Nesta primeira etapa ocorre a demolição das edificações do Centro Logístico da Aeronáutica local onde será construído o novo prédio Atualmente, o Colégio Militar encontra-se na atual sede do Centro de Preparações de Oficiais da Reserva no bairro de Santana, também na Zona Norte da capital paulista Música